E o Friburguense venceu de goleada. Quem traz mais informações é o Vinícius Gastim. Boa noite, Andressa. Boa noite a todos. O Friburguense fez o jogo de estreia na Copa Rio na noite desta quarta-feira e começou muito bem na competição estadual. Venceu, na verdade, goleou o Goitacás por 5 a 0. O primeiro gol foi marcado pelo atacante Lohan. E ainda no primeiro tempo, após cobrança de escanteio, Sérgio Gomes ampliou o placar. Logo no início da segunda etapa, se o Goitacás planejava algum tipo de reação, o lateral esquerdo Ricardo, da base do Friburguense, estreante entre os profissionais, marcou o terceiro do Tricolor da Serra. Na sequência, o zagueiro Bruno fez o quarto e o atacante Lohan, autor do primeiro gol, fechou a conta no estádio Eduardo Guinle. Com o resultado, o Friburguense lidera o Grupo A com 3 pontos, ao lado de São Gonçalo e Madureira, mas pelo placar elástico leva vantagem no saldo de gols. O próximo compromisso do Friburguense vai ser fora de casa contra o Resende, às 3 horas da tarde, no estádio do Trabalhador, na próxima quarta-feira. Depois, no dia 7 de setembro, o Friburguense volta a jogar no Vale do Aço contra o Volta Redonda. E o próximo jogo do Friburguense no estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, apenas em 14 de setembro, quando a equipe recebe o Boa Vista, numa quarta-feira, às 7h30 da noite. Eu volto com você, Andressa. Realmente uma bela partida. Vamos continuar na torcida. Então, vamos lá. E aí